Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje, a gente volta a ver ela. RTX 3090, a placa de vídeo mais poderosa do nosso planeta, do nosso planeta, dos outros eu não garanto. A Gigabyte enviou aqui pro canal pra gente fazer análise e já saiu um vídeo dessa placa de vídeo pra quem não chegou a conferir. O link desse vídeo vai estar na descrição aqui desse vídeo de hoje. A gente já fez uma análise, galera. Eu fiz um unboxing, desmontei a placa toda e a gente analisou os circuitos e viu como ela é construída. E nesse vídeo passado da RTX 3090, eu falei que a gente ia fazer um teste diferente. E hoje eu tô aqui, hoje a gente vai ver qual que é desse teste, pra ver qual que é de todo o poder dessa GPU aqui. A gente vai fazer um teste em game, um game de corrida. Mas como eu falei no vídeo anterior, o foco pra essa placa em si não é o público gamer, não é o cara que joga. Esse chip gráfico aqui, essa placa não mira nesse tipo de consumidor. E sim pra quem é criador de conteúdo, pra quem trabalha com render 3D, pra quem trabalha com PC. Esse tipo de trabalhos que envolvem audiovisual, edição de vídeos, arquivos com vários efeitos. Renderização ultra realista de moldes 3D, animação em 3D. Os editores de Hollywood que compram essas placas aqui. Os arquitetos que compram essa placa aqui, vocês estão entendendo? Tem mais velocidade no teu render, que vai te possibilitar terminar esse serviço antes e já começar um outro projeto. Aí tu ganha tempo e tempo é o quê? Dinheiro. Ah, boa. Só ressaltando mais uma vez também, galera, as placas de vídeo da Gigabyte, como essa RTX 3090, pro padrão, todas elas têm 3 anos de garantia. Agora, algumas placas possuem na caixa a informação de 4 anos. E essas placas aqui, tu pode ir no site da Gigabyte, fazer o cadastro do número de serial da unidade e ganhar esse 1 ano de garantia bônus. Ok, informações dadas. Vamos ver, galera. Olha aqui, ó. Eu falei pra vocês que eu acho que vocês iam curtir o teste, porque o teste é diferentinho. Olha quem voltou. Olha quem voltou. Olha o Logitech G27, cara. É G27, né? G27, isso aí mesmo. Volantezinho, câmbio. Os pedais estão aqui embaixo, no chuleque. E agora eu tenho 3 monitores aqui, galera. E o que a gente vai fazer? Já deu pra ligar, né? 3 monitor, placa de vídeo poderosa, volante, marcha, tem a cadeira, parece que é de carro. A gente vai meter um simulador aqui. Eu vou meter 3 monitor trabalhando com essa GPU. A gente vai socar na qualidade gráfica máxima que tiver no game. E vamos ver como vai ser a nossa gameplay. Então, se curtiu o vídeo de hoje, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Se juntar com a unidade da informática. Muito importante, me dá essa força, ajuda a dar essa divulgação e ir pro canal. Mais pessoas conhecerem, se juntarem a nossa turma. Fechou? Me ajuda aí. Então, é isso aí. Vou arrumar aqui o espaço. Vamos lá. Tchau. 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 Tá então galera, tudo montado, o volantezinho tá aí posicionado, pedais, o câmbio, os três monitores, coloquei um do lado do outro, tá aí ó, todo o nosso setup, fazer o teste aí. Os três monitores que a gente tem aqui são Full HD, ou seja, é 1920 pixels por 1080 pixels. Aí os três juntos vão dar um total pra gente uma resolução personalizada de 5760 pixels de toda a largura. E na altura fica a mesma coisa, os três são 1080, né? Então é 5570 por 1080. É uma resolução personalizada, ela não chega a bater um peso de 4K ainda, tá? É uma densidade um pouco menor de pixels, mas é quase pegando um 4K aqui esses três monitores. E assim galera, aqui a gente tem a RTX 3090, posicionada aí bonitona, aí só esperando aí o peso pegar e vamo lá. Olha aí galera, olha aí, Lamborghini sexto elemento. Vamos ver essas marcas funcionando. O meu shifter aqui não tá dando. Não tá dando. Não, não tá dando não. Vai, 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 vai. Bora, boa, boa, boa. Bora, 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 é a primeira colocação. Aí ó, segura, pinho. Segura, faz a curvinha fechadinha bonita. Faz a curvinha, tá perdendo, tá perdendo. Tô vendo o cara do lado aqui. Tá querendo abrir, tá? Tem os dois lados, tem os dois lados. Vai, 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 vai. Vai, vai, acelera. Acelera muito. Vamo lá galera. A gente tá vendo aqui os frames que tá dando. O game eu não falei das configurações gráficas do jogo. Porém a gente está aí com aquela resolução que eu falei personalizada E com os gráficos no mais alto possível Sombras no mais alto Os filtros de qualidade nos mais altos possíveis Qualidade do mundo mais alta Reflexos no mais alto Fumaça, smoke, tudo no mais alto possível A gente está vendo a 3090 e 95% de uso Estou fazendo tudo trajeto em corta marcha 95% de uso e 69 graus Celsius de temperatura Bateu 70 graus Celsius Hoje está um dia quente aqui também Está batendo 32 graus aqui dentro do meu quarto Eu com 32 estou sofrendo aqui, galera Aqui no sul a gente é mais acostumado na base dos 20, 18 Eu falo isso porque a outra vez eu falei que estava 28 graus Estava com calor, estava me tirando A galera aí mais do Nordeste Mas beleza Eu não acredito que eu estou ganhando Esse aqui também eu peguei a pista mais fácil Cheio de curva mais tranquila Porque eu também não sou burro, né? Eu ia passar tanta vergonha aqui Nossa média está sendo 121 frames E 1% low em 91 frames, tá? O processador que eu estou usando no PC é o i5-10400F A gente viu num vídeo passado aqui que é o meu PC que eu estou usando agora E está certo que não é um processador para usar em conjunto com a 3090, né? É muita placa Mas mesmo assim no game aqui não está usando muito CPU Uns 30% de uso Ô curva malucona, cara Estou em sexta marcha, 200, 300 por hora Bateu Boa Boa O consumo de RAM também está beleza 6.3 gigas O consumo de VRAM está em 4.3 Olha só que massa o volante aqui, né? Ah, e o cara está me buscando Olha o sol no zóio Até isso, hein, cara? Isso que é simulador Nossa senhora, o cara vai me pegar Não vou deixar Fica, vai lá Vou te fechar, cara Ah, me pegou, vagabundo Olha só o que o cara fez, cara Ah, não O cara me engabelou aqui, cara Olha Isso aí não vale, cara Fiquei em último aqui agora, sei lá Beleza, né, galera? Muito Muito tranquilo É isso aí Está ótimo Vamos para um próximo game Um game graficamente mais pesado também Para a gente testar Essa configuração Vamos lá Então, galera Agora Agora que eu quero ver A gente está com o Red Dead Redemption 2 E eu estou assim, ó Galera Eu botei aqui, ó No alto do alto E, ó Se vire A gente está com o Vulkan API Com o Red Dead Redemption 2 E a nossa média está de 27 frames Com esses nossos três monitores E a RTX 3090 O consumo de RAM do sistema está em 10 GB Eu tenho 16 GB instalados E o consumo de memória de vídeo Onde a 3090 tem 24 GB disponíveis A gente está com o uso de 9,1 Quase nos 10 GB de memória de vídeo Só E 99% de uso da RTX 3090 Então, assim Está brabo aqui, né O negócio está Está pegado aqui, né Vamos ver uma coisinha aqui Tela cheia Buffer triplo Não está dando para vocês verem, tá? Porque eu estou capturando só o monitor do meio Mas está tudo em... Confia, cara Confia Confia Está tudo no Ultra aqui Ultra, 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 Ultra Mudei só para a tela cheia agora Isso aqui pode deixar um pouco mais de performance para a gente E estamos aí Red Abyss Redemption Estou passando fome aqui, cara Tenho que comer um ali Aí, ganhei um coraçãozinho Mais um coraçãozinho Aê Tenho arma? Tenho bala? Tenho Tenho balas Aê Me lembrei como é que chama o cavalo É a GAD Horse Ei Pedir panel Come here Pocotó, pocotó, pocotó Olha só, galera Como o negócio Pesa, né Como a realidade com os filtros todos ativos Tem um peso gráfico muito alto, né Olha só, cara Putz, grila Vou até somar aqui para a gente reconferir Para ver se essa minha resolução aí não está Na verdade, ultrapassando demais, né Deixa eu ver aqui 5.760 pixels de largura Vezes 1.080 Ok Dá 6.220.800 pixels Que a gente está aqui Show de bola Aí o 4K 4K é 3.840 Vezes 2.160 O que dá 8.294.000 pixels Ah, então Está certo mesmo É um pouco inferior ao 4K Uma coisa que eu tenho que dizer também É que eu estou fazendo a captura de imagem através Do OBS, tá galera E eu acredito que o OBS Deva Deva Gastar mais a placa também Eu não estou capturando com o Shadowplay da NVIDIA Que aparentemente Não tem uma compatibilidade em capturar a tela também Usando o SoundRound com três monitores Então por isso que eu não estou fazendo isso também E deixa eu ver aqui também Se eu não estou com uma escala de resolução Cara, estou até com dúvida Porque eu estou achando meio que estranho Escala de resolução Não É esse bicho aí mesmo Então tá Ok galera A gente testou o Realidade 2 A gente viu que o teste ficou pedreira mesmo Para 3.090 Isso porque também o Realidade 2 Ele é um game que não tem os recursos Não tem o suporte Para tecnologias como o DLSS Que as NVIDIA tem suporte Que é essa inteligência artificial Que consegue trabalhar E ensinar a GPU A trabalhar em resoluções mais altas Mantendo uma taxa boa de quadros Como o Realidade 2 não tem esse suporte O bicho ficou pesadão, né Ainda mais com todo ele no Ultra E os três monitores Agora a gente está fazendo um teste aqui Com o BF5 Battlefield 5 Battlefield 5 Que tem o suporte para Ray Tracing Vai ver todos os reflexos As luzes batendo aqui Que bate lá Que volta na minha cara As sombras bem definidas Suavizadas E também suporte para o DLSS Que aí a gente consegue habilitar Resoluções maiores E não pesa tanto na GPU Na verdade não é que não pesa Mas ela faz a utilização Desse recurso que ela tem nela E que facilita trabalhar Com essas resoluções maiores Então A gente está aqui com o BF5 Mudando Vamos ver aqui Qual que são as configurações Agora eu já Mudei total aqui, né Como a gente pode ver Eu estou com 4K ativo Nesta vez 4K ativo no 144Hz Mas 144Hz Não vai chegar a atingir DirectX 12 É a API que a gente está utilizando O Ray Tracing está ativado O DLSS também está ativado É... O HDR também está como automático Que é como ativo Não tem limitação de quadros Não tem V5 ativo também E a gente está com todas as qualidades gráficas Em Ultra Então é o BF5 em 4K Dessa vez E tudo no Ultra Tudo esguelado Vamos lá Tomara que o i5 não dê muita limitação Para a gente, né Vou começar aqui a contar a média A gente está tendo 82 frames no momento O consumo de RAM que tem 16GB Está em 12GB e 300MB Consumo de VRAM Que é da 3090 Está em 7.4GB Quase 7.5 Tem 24GB disponíveis Tem mais... Eu tenho mais VRAM aqui Do que propriamente RAM do sistema 99% de uso 67 graus Celsius 1900MHz Meu clock é até um pouco maior Agora baixou para os 1900 É isso, né O i5 está em 58% de uso E 48 graus Celsius A temperatura dele está boa E vamos lá então Essa fasezinha aqui Eu na verdade Primeira vez que estou jogando Essa fase aqui específica Do BF Para que lado que eu vou aqui, cara Eu acho que... Cara, tu sabe que eu não sei Que lado que eu vou? Morri Onde é que eu vou, cara? Eu vou morrer Hum... Ah, vamos seguir o fluxo aqui, né Uou! Uou! Ah, acho que eu estou indo para o lugar certo Acho que tudo leva isso aqui, né Pernal das contas Olha o galho! Uh! Uhul! Entramos aí no... Nossa, quebrou as pernas da manhã Força, né, cara? Ixi, travou aqui Chegamos? Chegamos, cara Ah, tá os enemies Que almas eu... Que almas Que almas Que armas eu tenho aqui Só uma? Ixi É o C que chama a atenção, né? Isso, tá Tem um certo tempo que eu não... Abria Ó, se um por cento Longtime 23 frames Média 78 Ah, consumo de RAM Ah, tá na mesma ainda Tá tudo na mesma Não, não tá com a coisa, não É o coach É o coach Tá Tá acabando as covas O cara tá falando Agachar Ó lá Ó lá Cara, eu não tô afim De fazer stealth Hehehe E morreu Pegar Agora eu tenho duas armas Beleza Ó lá, ó Tiramos Tome, vagabundinho Nossa, tá feito de pedra, homem Ai, ai, ai Essa arma que atira feijão Não é fácil Toma, vagabundo O que é essa fumaça aí, cara? Ah, podia ter explodido esse carro, hein? O que que tem aí pra nós aí? Tem homem deitado Tem um homem inoluminado Aqui, deitado Isso aí Ó Sniper Shlamps Cadê? Ah lá, ó Errou Acertou 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 Mas não morreu Agora morreu Ó o outro lá Tome na nuca Ó o outro bicho lá Toma no queixo Tem outro lá? Tem outro lá Toma nos países baixos Ou te errei Vai tocar o assistinho, né? Fica quieto, rapaz Cadê minha cobertura? Onde é que tem um lá? Vai salvar o outro? Vai nada Ih, vai, vai, vai Ele vai levantar o outro Meu Deus, mulher Recarrega Ixi, levantou o outro Putz Carniça Ah, um outro Sniper ali Já Põe teu 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 Dragão Chinês Ué Como é que tu apareceu Só agora? Ah, meu Tô ruim Eu vou ir pra frente Quero saber Então eu não vou não Acabou as balas Meu Olha aqui Põe por baixo 75 frames de média, galera Rodando em 4K no Ultra Aí sim, né? Quando tem o suporte total aqui Aí fica tranquilão o negócio O que é essa arma aqui, cara? Pensa, a outra acabou as balas Ué Ah, era uma pistola Pistola com silenciador Não sei se é vantagem É, pode até ser vantagem mesmo Tão boa no silenciador Que o cara nem sabia que eu tava aqui Legal, legal, legal Já finalizei vários aqui antes Nessa beiradinha Tava lá em cima lá Show, né? O que é isso aqui? Inutilizar a arma Vou puxar uns fiozinhos pra fora Encontro o soldado perdido da resistência Encontro o soldado, Ryan Vai tá aqui dentro, certo? Aqui é um ambiente fechado Preciso de uma arma que dança EMP Oh, gostei desse aqui Ah, 74 frames GPU continua fria em 67 graus Celsius Processador tech tá levando, né? Tá levando dentro do possível aqui Lembrando que o i5 também não é a melhor combinação Junto com essa 3090, né? É assim, pra 4K também tá dando pra Pra aguentar, beleza, né? O cabrão não fazendo tanto assim A utilização do CPU em altas resoluções Tá extremamente jogável, tá louco? Não tem o que eu reclamar Olha lá, ó Fazer a fila, fazer a fila Ixi, acabou o bala Não deu muito certo, né? Pente curto, cara Só 12 bala Tá bom Ixi, de pistolinha em cima aqui, velho Toca a canada dele Ué? Ah, é faca, não é, galera? Tá bom Tome Perfeito, né, galera? Então, é isso aí Então, galera, nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero muito que vocês tenham curtido aí Os nossos testes da RTX 3090 Uma placona Se gostou, não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Se junta aí a nossa comunidade Me dá a informática Me ajuda, me dá essa força aí Que é muito importante Muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo aí, galera Por terem assistido até aqui também Grande abraço Até o próximo vídeo E valeu E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.